A doença renal crónica em Portugal estima-se que tenha uma prevalência de 21%, mas na verdade nós não temos capacidade nem os métodos de rastreio para rastrear toda a população. Portanto, o que nós fazemos é rastrear os doentes que têm fatores de risco para a doença renal, nomeadamente fatores de risco cardiovascular, sobretudo a diabetes, hipertensão, e vamos procurar nesses doentes, então, sinais precoces de doença renal, como a albuminúria, a proteínúria, muitas vezes ainda sem alterações propriamente da função fernal. Portanto, dirigimos a esses doentes o rastreio. Fundamental sempre fazer história clínica, história familiar, que às vezes nos escapa, e analiticamente procurar sempre alterações já da função fernal, com a creatinina, e depois a taxa de filtração estimada, e também albuminúria, que é um teste que acaba por ser relativamente fácil e custo-efetivo para os nossos colegas dos centros de saúde, que, na verdade, são os que acabam por fazer este rastreio, quando algum destes exames é positivo, é ir procurar também sentimento urinário, hipografia, e nesse momento, se tivermos uma avaliação positiva, ou seja, um rastreio positivo, é que vamos encaminhar de seguida para a consulta de nefologia. Um dos doentes referenciados à consulta deve constar história clínica, medicação habitual, idealmente as análises feriadas, de sangue e urina, ecografia, isto, no fundo, é o pacote básico para encaminhar para a consulta de nefologia. Depois, vai depender um bocadinho da gravidade, não é? Das alterações doentes com síndrome nefrótica, síndrome nefrítica, com alterações ou com complicações já presentes da doença renal crónica nas análises, como anemia, a creatinina bastante elevada, a ureia bastante elevada, doentes com hipertensão que não conseguimos controlar, potássio muito alto, esses são todos os doentes a encaminhar de maneira urgente. Algumas destas situações têm de ser encaminhadas mesmo à urgência, porque não podem esperar dias para serem avaliados, nomeadamente uma hipercaliêmia de um valor importante, doentes com sintomatologia urémica que não estamos a conseguir, ou com qualquer sintomatologia relacionada com a doença renal que não estamos a conseguir controlar, têm de ser encaminhadas ao serviço de urgência. As restantes situações têm de ser avaliadas a curto prazo, ou seja, em dias, idealmente, não em semanas nem meses, na consulta de nefrologia. E, claro, doentes que já têm doença renal crónica conhecida, que perderam seguimento por algum motivo e que já estejam no estadio 5, têm de ser encaminhados. Aqueles doentes podem ser referenciados num time, digamos, normal, ou seja, que o serviço vai ter algumas semanas para responder ao pedido. São doentes com alterações da função renal menos graves, com taxas de filtração ainda acima dos 30, com proteínoria menos importantes, ou seja, acima do grama, mas ainda não com proteínoria nefrótica, hipertensão não controlada, pode ser mais difícil de controlar, mas que ainda não dê sintomatologia, situações de hematúria, quando há doenças renais hereditárias, ou seja, no fundo, temos as alterações analíticas um bocadinho menos graves e ainda não temos sintomas. E, pronto, e depois há situações que são inequivocamente enviadas para a nefrologia, nomeadamente situações de obstrução, de litíase, um dos casos que apresentei que tinha uma obstrução num cálculo urinário, infecções urinárias de repetição, alterações, conquistos, alterações nos exames de imagem, conquistos complexos que têm que ser avaliados pela urologia e, eventualmente, à posteriori pela nefrologia, mas aí o foco principal é a urologia. Pronto, esses são os doentes que às vezes são erradamente encaminhados para nós. E há aqueles doentes que os nossos colegas dos centros de saúde, no ensino geral, têm capacidade para acompanhar, que são doenças renais crónicas em estadios mais precoces, ou seja, que a alteração da creatinina ainda é muito ligeira. Algumas alterações, por exemplo, de proteinúria abaixo de um grama e essas situações, idealmente, devem ser discutidas com o nefrologista, se realmente há pertinência de mandar à consulta ou não. Isto tem que ser discutido individualmente. E os hospitais que disponibilizam a consulta de nefrologia de ligação, idealmente, devem ser discutidos nessa consulta.